Música Ai, ai, ai Ai, ai Ai Não vai me ajudar a levantar não, o peão? O lugar do peão é longe de sinhá Mas também é dever de peão ajudar uma sinhá ferida Seja cavaleiro uma vez na vida e venha me levantar Ande Troncos secos deram frutos, prenda a linha Coração reverdeceu E se a própria natureza prenda a linha No dia em que o amor nasceu E se a própria natureza prenda a linha No dia em que o amor nasceu E se a própria natureza No dia em que o amor nasceu No dia em que o amor nasceu E se a própria natureza prenda a linha